O vídeo de ontem lá que eu postei no canal Todos os vídeos agora vão sair de noite Porque de manhã não tem tempo para soltar os vídeos Beleza? Para vocês Então espero que vocês tenham gostado da notícia aí Quem é novo no canal aí, que está chegando agora Já se inscreva aí Já deixa o seu like, comenta aí no vídeo O que está achando meus vídeos E compartilha com seus amigos aí, beleza rapaziada? Que logo, logo eu vou estar postando outros vídeos Vou mudar um pouco o canal, um pouco Beleza rapaziada? Eita, que merda Eita, que merda Será que eu fiz carro com ele? Então rapaziada Nossa, agora eu fiquei com medo ali Sejam bem-vindos aí, quem está chegando agora Já deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? Que deu trabalho para fazer Aqui é o Lago Cabrinho, aqui do lado da direita aqui da terra O Lago Cabrinho, aqui do lado da terra E eu vou escorrito Te pergunto, será que é verdade? E de bombo, só para o suíço E se para, vai para o mundo árabe Na zona LED, só moleque que é bandido Os moleque é coelho, tudo produce ao perigo Na zona norte A perna acho que é a luz envolvida. Rapaziada, não vou falar muito nesse vídeo aqui, muito, porque eu tô cansado. Mas foi um ponto mais legal que eu vou estar falando aqui pra vocês. Aqui, dois ônibus da Grande Londrina, uma do Amarelo, como vocês já sabem. Ah, e também lembrando, rapaziada, tem ônibus topo aqui, os ônibus vermi aí. Chique, hein? Já andei neles, aquela vez que o carro meu estragou, eu andei neles, rapaz, com ônibus confortável. Aqui, rapaziada, onde eu vou passar aqui meio, tipo uma rampa aqui em cima, aí embaixo aqui é uma linha férrea. Linha férrea, pra quem não sabe aí, é linha do trem que passa aqui. Algumas regiões ela passa alta, rapaziada. Algumas regiões ela passa por baixo. Ela passa por cima, assim, pela rua também, algumas partes dela. Uma região aqui, eu acho. Não sei muito pra ir pra cá. Então, rapaziada, lá é Londrina, ó. Aqui, a direita, rapaziada, é o Shopping Norte. Eu vou dar uma esticada aqui que eu assisti sem estar com pressa ali atrás. Rapaziada, vou estar gravando a reação do povo, que não tem paciência pra andar nas pistas, beleza? A turma fica com pressa pra passar rápido e levar multa, rapaziada. Eu já não sou assim, ó. Eu passo 20 gols pra não levar multa. Aqui, onde eu tava aqui, é a rodovia João Carlos Estrais, rapaziada. Aí, logo ali na frente, embaixo do pontilhão ali, vai ser a 10 de dezembro. Entre esse pontilhão aqui, ó. E em cima desse pontilhão é BR-369 aí. E se não é verdade pra mim. Acontei o reino e o desistar, a parar de ganhar, a parar de ganhar, a parar de ganhar, a parar de ganhar, a parar de ganhar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo pra ajudar eu chegar a 4 mil Olha aí, 4 mil Minuto aí, beleza? Pra eu me ser Monetizado. Valeu aí, então Rapazada, então sejam bem-vindos aí Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e eu sarro na bombela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e eu sarro na bombela Autorizado